Meus amigos, eu gostaria de desejar um excelente feriado a todos vocês. E eu estou profundamente triste e chocado com o decreto do senhor governador do Estado retirando o nome do senador Filinto Miller de uma escola estadual. Eu gostaria de deixar esclarecida algumas coisas. A primeira, com relação à lei, houve uma lei estadual, 10.343 de 2015, de autoria do deputado estadual Guilherme Miller. Esse deputado estadual coloca na lei, de uma maneira muito razoável, do meu ponto de vista, que os condenados por corrupção e improbidade administrativa, assim como aqueles que atentaram contra a humanidade, não deveriam ser homenageados em Mato Grosso. Acho uma boa a lei. Muito bem. Com base nessa lei, 10.343, o senhor procurador da República, que oficia em Barra do Garças, doutor Guilherme Fernandes Ferreira Tavares, intima o secretário de Educação, Marco Aurélio Barrafon, para retirar o nome do senador Filinto Miller da escola daquela localidade. Muito bem. Há uma votação da comunidade escolar e eles alteram, retiram o nome da família Miller para colocar escola 11 de agosto. Muito bem. É uma pena e é um desastre para nós, matogrossenses, a falta de educação, até mesmo dos professores do ensino fundamental e médio, do procurador da República e, lamentavelmente, do senhor governador do Estado, que é coiabano. Filinto Miller começou a carreira dele, curiosamente, como ultra-esquerda. Ele fez parte de uma das colunas da central, conhecida como coluna Prestes, que pretendia transformar o Brasil, pretendia o fim da política do café com leite no Brasil. Ou seja, o fim da política aristocrática no Brasil. Então, Filinto Miller pegou em armas e se arriscou pelo interior do Brasil, junto com Luiz Carlos Prestes, por incrível que pareça, para defender a derrubada de um regime fraudulento de eleições que havia no Brasil, chamado política café com leite, ou o que os historiadores chamam até o nível estadual, coronelismo. Sabendo que não ia ser bem-sucedida a coluna Prestes, Filinto Miller desertou e comunicou ao seu superior que iria desertar. Integrou-se como muitos outros, muitos outros, integrou-se ao regime dos tenentes. Por quê? Porque o movimento tenentista, como todo mundo sabe, ou pelo menos deveria saber, também, também ele queria o fim da política oligárquica brasileira. evidentemente, com a revalorização do exército, com a revalorização de segmentos urbanos, a revalorização da mão de obra e da indústria, enfim, era a pauta do tenentismo. E, como nós sabemos, o tenentismo acabou derrubando Washington Luiz em 1930. Muito bem, Filinto Miller subiu junto com Getúlio Vargas, mas, naquela ocasião, ele ainda era muito novo. Só um parênteses, 24 de outubro de 1930. É por isso que nós temos a nossa rua querida 24 de outubro. Muito bem, Getúlio apadrinhou Filinto e Filinto serviu a Getúlio Vargas de 32 a 42, mais ou menos, como chefe de polícia da capital federal, então, Rio de Janeiro. e como chefe de polícia, Filinto, como era um governo provisório, e depois, como se sabe, a partir de 37, era um governo de exceção, Filinto Miller prendeu amando muita gente. enfim, não há comprovado nenhuma, nenhuma prática de tortura imputada ao senhor Filinto Miller. Pois bem, em seguida, Filinto Miller volta para Mato Grosso e funda o partido que vai elegê-lo senador por duas vezes. Filinto Miller volta para o Senado e o que lamentavelmente, lamentavelmente, os professores não sabem, talvez o governador do Estado não saiba, os alunos certamente não sabem, é que o senador Filinto Miller foi líder, líder do governo de Juscelino Kubitschek. O democrata Juscelino Kubitschek escolheu o senador Mato Grosso ense Cuiabano Filinto Miller para ser líder líder de um dos maiores governos da história do Brasil. Ele foi líder do governo Juscelino Kubitschek no Senado Federal, de onde foi presidente. Muito bem, não sabem os professores, talvez não saiba o governador e com toda certeza não sabem os alunos, que foi graças a Filinto Miller que João Goulart assumiu a presidência da República. quando tramava-se um golpe em 61 para que não assumisse o vice-presidente do Brasil que estava em viagem oficial à China após a renúncia de Jânio da Silva Quadros foi Filinto Miller com todo o prestígio e experiência que tinha que sugeriu um modelo negociado para que o presidente João Goulart assumisse a presidência do Brasil sob regime parlamentarista no comando de Tancredo Neves lamentavelmente os professores não sabem os alunos certamente não sabem e provavelmente o senhor governador não saiba mas foi graças a Filinto Miller que nós tivemos a primeira turma formada em direito dentro de Mato Grosso a faculdade nacional de direito na década de 50 só foi possível graças a influência de Filinto Miller junto ao Ministério da Educação que deu a concessão para que montássemos o primeiro curso superior em Mato Grosso e não foi por outra razão que o senador Filinto Miller se tornou foi convidado para padrinho da primeira série de formandos de Mato Grosso em direito e a família Miller e a família Pontes nos deu tantas alegrias nos deu Júlio Miller o responsável pela guinada da educação em Mato Grosso nos deu Fenelon Miller nos deu Gastão Miller nos deu Maria de Arruda Miller mortal da Academia de Letras e do Instituto Histórico então a família Miller contribuiu para o desenvolvimento de Cuiabá e para o desenvolvimento de Mato Grosso com muitos gestores com alguns governadores secretários mais modernamente com Ito com Nani como secretários municipais estaduais contribuiu com o governo Dante Martins de Oliveira a senhora Maria de Arruda Miller foi uma das primeiras junto com Maria de Impina e Tereza Lobo a produzir um material em defesa das mulheres feministas chamada A Violeta uma publicação que o governo sequer lembrou fez cem anos da revista A Violeta e o governo sequer lembrou então eu gostaria de dizer ao senhor procurador da república Guilherme Fernandes Ferreira Tavares aos professores que fizeram essa assembleia para retirar essa homenagem e ao governador do estado que tem a insensibilidade de assinar um decreto deste nível eu espero que os senhores estudem mais história não estudem história pelo Google estudem história pelas fontes vá ao Supremo Tribunal Federal e pegue o acórdão de extradição de Olga Benário senhores vão ver que Filinto Miller não teve nada a ver com a extradição de Olga Benário senhores vão ver que juristas da estatura de Eduardo Espínola um dos maiores processualistas penais do Brasil votou por unanimidade no Supremo Tribunal Federal a extradição da senhora Olga Benário e a polícia meus queridos a polícia tinha a obrigação de cumprir a ordem e não era a ordem do senhor Getúlio Vargas era a ordem do Supremo Tribunal Federal Aliás ordem movida pelo Ministério Público Federal Muito bem o próprio Luiz Carlos Prestes em entrevista ao Jô Soares quando o Jô provoca usando o nome de Filinto Miller o senhor Luiz Carlos Prestes diz imediatamente não não Filinto Miller não Filinto Miller foi na época não era senador imagine na época ele era um funcionário um burocrata ele não podia decidir políticas públicas era um burocrata era um chefe de polícia era um secretário do Estado quem definia as políticas públicas era Getúlio Vargas seus ministros Vicente Raul e no caso específico de Olga Benário o Supremo Tribunal Federal agora se o governador tem peito para tirar o nome de Filinto Miller de uma escola é preciso coerência vamos ver se retira o nome de Filinto Miller da rua de uma das mais importantes ruas da capital Mato Grossense vamos ver se retira o busto de Filinto Miller da praça 8 de abril vamos ver se retira o nome do presidente do Senado Federal Filinto Miller de uma das alas do Senado Federal e sobretudo vamos ver a coerência desses homens em mudar o nome da maior repito da maior honraria da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso que se chama Comenda Filinto Miller aí eu quero ver esse procurador da República Guilherme Tavares também abrir inquérito é aí que eu quero ver os professores fazendo o piquete é aí que eu quero ver a coragem do Cuiabano Pedro Tax em ser coerente isto é um destrato a Cuiabania a família Ruda a família Ponce e a própria família Miller portanto vai aqui o meu mais veemente protesto e a esperança de que os professores estudem mais história e que na hora de ser teimoso porque o senhor governador é teimoso acha que ser teimoso é bom é bonito que ele teime em preservar a nossa história isso é motivo de teimosia é um bom motivo é um motivo válido é um motivo honesto é um motivo legítimo não outras teimosias mas essa defender a história da sua cidade não jogar na lama o nome dos outros já não basta o rebatizado daquele retorno do viaduto da Cefaz agora é a retirada de Filito Miller do nome de uma escola lamento e espero que vocês que estejam me assistindo a família Miller também lamente estudar história de Mato Grosso é fundamental e quem não estuda por incrível que pareça passa a ser vítima dela era isso pessoal muito obrigado desculpe o tom mas essa é demais para mim